Alguém perguntou pra gente o que tinha escrito aqui na plaquinha, na entrada do escritório, é isso aqui ó, proibir a entrada de cachorro sem supervisão humana. Né, Zen? Né, Zen? É, exatamente, é pra você mesmo que a gente tá falando. Porque senão os cachorros entram aqui e ficam causando. É, vamos responder comentários de vocês neste belo sábado, neste sábado iluminado. Deixa eu arrumar aqui, tô pegando aqui os vídeos, o vídeo de ontem. Calma, Zen, não causa. É, quer dizer, tá perguntando, Diego, posso fazer exercício com cinta modeladora, aquelas de látex? Pode dar mais resultados ou faz mal? Bom final de semana casal. Bom final de semana também pra você? É, não, sem cinta modeladora. Não ajuda não. O Vitor também já te respondeu aqui, ó, SK Gamer também. A Luciana falou que ontem era dia de ovo cozido com salada. Pô, falei que era dia de todinho, falei que era dia de maldade, ela foi toda certinha. Cristina, pra quem está com muito sobrepeso, ao emagrecer usando colágeno, realmente ajuda a pele a firmar? Ou é dinheiro jogado fora? O que fazer pra ter o mínimo de pele possível? Então, colágeno pode ser bom sim. A gente consegue colágeno não só com suplementos, a gente consegue colágeno, por exemplo, na sua alimentação. Você comer carne vermelha, frango, peixe, ovo, tem colágeno. Proteínas de origem animal. Mas eu recomendo que você comece com um médico ou com um nutricionista pra ver realmente o que você precisa. Porque colágeno demais também pode fazer mal. O Tampin já até ajudou. Exercício ajuda. Faça exercício que vai ajudar também a você emagrecer de um jeito bem bacana. Olá, Goiaba. Que dicas você tem pra quem quer perder gordura do braço, Cecília? Pois é, tem uma gordurinha que fica aqui que muita gente quer perder, que geralmente fica embaixo aqui do braço, né? No tal do chalceps. O músculo do chal. E, cara, a gente não tem como escolher quando a gente perde gordura, tá? Então, o jeito de perder gordura do braço é se mexer inteiramente. Faz exercício pro corpo inteiro. Tchau, Zen. Olá, Goiabas. Vejo pessoas dizerem que sentem mais respostas com exercícios físicos regulares. Mas no meu caso, eu tô na academia há dois meses e tenho me sentido cansada e desanimada. Por que isso? A Ana Cláudia pode ter a ver com alimentação, tá? Alimentação e sono. São os três pilares, né, da vida saudável. Se um deles não tá dando certo, vai afetar os outros. Então, tenta prestar atenção se a tua alimentação tá bacana e se teu sono tá legal. O Leonardo também falou aqui, ó, sobre alimentação. Vitor, Goiaba, tem algum exercício que eu posso fazer pra não forçar a lombar? Dei um mau jeito nela e não quero ter que ficar sem treinar até melhorar. Cara, tem dois lugares que eu, quando eu tô com dor, eu não faço exercício. Eu tenho que ficar quieto. Um é a lombar e outro é o quadril. Se eu tô com uma dorzinha, que eu dei algum mau jeito lá, que eu fiz exercício demais, eu fico quieto. Porque é muito difícil você fazer um exercício que não mexa ou com o lombar ou com o quadril, tá? Porque eles estão bem ali no centro do seu corpo. Então, na dúvida, eu ficaria quietinho, Vitor, pra você ficar melhor. O Galdino, olá, treinei perna no dia seguinte, exagerei no judô. Agora, tô com dificuldade pra manter em pé normal pra dor muscular. Cara, tem dor muscular muito pesada que chega a durar 72, 96 horas. Então, você mandou essa pergunta 21 horas atrás, dá uma olhada como você tá se sentindo agora. Mas, vai relaxando, tá? Descansa aí pra não piorar isso aí. Astarots. Tenho uma fome do... Como todos os dias, a vez, sou vegana. Não tem mais onde pôr fibras. Socorro. Olha, pode ser um monte de coisa. Pode ser a frequência que você tá fazendo as refeições. Mas, o que você tinha falado também, que eu tinha perguntado nesse comentário? Ah, todas as formas. Comer de 3 em 3 horas. Sim. Colocar, comer proteína. Se é vegana, mas tem proteína em alguns vegetais. Sim, precisa. Coloque ele em todas as refeições. Continua comendo fibra. E, na hora que você não estiver comendo, vai praticar alguma atividade física. Ou vai fazer alguma coisa pra distrair, esquecer que tá com fome. Exatamente. Com esta bela dica de Daphne e com esta aparição de Zen, nós nos despedimos e bom sábado pra vocês. Um beijo. Aproveitem.